Fala galera, mais um em, dessa vez no America Truck, o primeiro né? É nóis, ô botonete, rapidinho, se você for ficar na minha frente, você vai ter que ficar bem mais longe. Ó, saiu, saiu, não dá pra ficar rolando na rodovia. Isso, vamos andando e vamos embora. Aqui no teste, ó, tá o Giordani. Giordani. Tá a Cristina. Mas não é Tch. Firezones, admin do server. Frankstein. Ué, o Gu tá aí? Bom dia. Acabou de logar. Bom dia, seu Gu. .br.info.net. Opa! Da TNL tá o Hugo. Opa! E o Paulada. É Paulada. É eu mesmo. Vias de, vias simples. Tomar cuidado nas curvas, que um dia que a gente andou aqui, os outros caminhões, parece que dá lag. Eita, eita nóis. Pro lado da gente. Opa! Ô, Giordani tá aqui no teste? Tá. Eu tô. Seu caminhão tá ligando demais. Ó o cara passando a direita aí, ó. Tem um cara passando a direita aí. Lascou, lascou. Eu ia, mas tem pouca gente aí atrás. Eu tô olhando aqui, ó. Tá dando muito lag aí, mano. Ó aí, velho. Quem tá parando? Por que que tá parando, gente? O Sandro bateu aqui. Travou. Ai, cacete, mano. Gente, toma a distância. Quem tiver travando, vai pro final. Pode ir, Paul. Puta que pariu. Eu vou esticar então aqui, ó. Pessoal. Pode andar mais, ô, o Info. Pode ir a 100. Sim. Aqui os bichos é potente. Eu posso andar na normal e é. Os bichos é potente. Mas o meu não. Eu tô 80 subindo. É direito aqui, né, Roger? Será que eu tô chegando? Sim, direito e esquerdo. Beleza. Direito e esquerdo e esquerdo de novo lá em cima, né? É... Quem falou pra esperar que tá chegando? Tá chegando. Ah, tá. Eu tô saindo agora aqui, beleza. Não, a gente tá saindo agora. É. Beleza. Tô falando do Frankstein. Eu tô falando do Frankstein. Eu tô falando do Frankstein. Oi. É... Esse... Nossa, que bateu aí. esses pontinho ajudou muito viu bateu bem, urra, ajudou demais, uma coisa boa que foi isso ai quem bateu gente? é, o meu ta direto, eu vou entrar Frankstein terror vou entrar no pessoal Roger Q, parece que deu um raio ai .net 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 Richard Tavares Firezone opa direita, esquerda obrigado olha é pra ireto? QR ao paulada ao ponto br apareceu ai, ele tava aqui, cadê ele, ta ai? xixi Rose ta gripado ai por isso pegou a gripe do ponto com? parou aqui é parado eita nós João Vovão diminui que tava devagar aí o Gu? é um cara vim aqui em meu vai encontrar na curva Frankster acho que estou dando um alerta já aqui ó ae passei deixa ver se não vem nem o admin óe vamos lá na acostamento quase, quase, quase O botonete quase se pegou ele ali, ó. E o cara veio de boa, hein? É. Sabe o que eu tô fazendo aqui, Roger? Toda a curva aqui fechada que eu vou virar, eu dou um monte de sinal de luz. Aham. Onde que é que eu falei que a gente ia parar mesmo? Que eu nem lembro. Ah, esqueci o nome. Mas já chegamos na cidade? Já estamos chegando na cidade. 437 km. Ah, o meu ele tá 116. É por causa que a cidade de mim entrega mais pra frente. Ah, tá. A minha é pra trás. A minha é... A minha é... Wine... Wine... Mucra, sei lá. Vai fazer um favor pra mim, ó. Cuidado ali atrás. Aprei um pouquinho pra mim não tomar distância, ó. Rapaz, esses caminhões, esses W900, que esses LED aí fica show de bola, hein? Fala a verdade. A paisagem aqui... Não, é porque o Franksley tá travando. Tô travando? Tá, um pouquinho. Tati. Eu vou ver se eu pego uma oficina aí. Acabou! Ô Cristiano. Ah, eu sei. Eu tô... Eu não tenho América não. Eu tava jogando, eu tava fazendo as viadinhas lá no ETS lá. Ah, você não tem América não? Ainda não. Eu não comprei ainda não. Entendi. Entendi. Só baixei aquela... O Pro só pra fazer um teste aqui, pra ver como que era aqui. Nós terminamos, Roger. Sim. O Fary tá me perguntando aqui no chat. Sim. Graças, cara. Finicou o convóio. Obrigado, Fary. Obrigado, Fary. Bom trabalho. Obrigado, Fary. Obrigado, Fary. Agradeço sua presença Valeu ai cara, valeu, foi 10 Bom trabalho Fire, obrigado Isso ai que ele falou Ai, tinha que pegar uma culpa Conversar com ele Oi? Barulho? Ontem a gente tentando passar pra ele algumas informações Esse caminhão não é meu não, bem, emprestado Não ganhei nada Ai tá parando uma minivan aqui do meu lado, quem é? Acho que é porque a carga era de ontem, eu não ganhei nada na viagem Ah, então tá zoando o meu caminhão, né? Vai ter buzinaço não, gente? Será que dá? Vai com essa repuzina aqui, Paraguai Vamos lá, mano Essa buzina fez, vamos fazer o buzinaço Bizi, bizina Deixa eu chegar, peraí, peraí Não é o buzinaço Aqui ó, a estação, aqui de lado da minivan aqui ó Respeita a minivan, rapaz, respeita a minivan Eu cheguei na, na, na oficina Be busy nosso Falou galera, boa noite pra todos ai Falou, valeu, valeu Tchau Tchau O usuário se desconnectou do seu canal Obrigado, Farron, obrigado Aonde que é que vocês estão? Pô, Junior, o nosso caminhão da mesma porra praticamente Roger, você tá na nossa frente Eu não to te enviando não, Gretu Eu vou voltar, vou voltar Eu to com carga e tudo ali do lado direito Bitumen, to indo Bizi, Nisi Bizi, Nisi Bizi, Nisi Foi fora Ah, o Gabriel chegou ai ó, da ativa Tem alguém escrevendo alguma coisa pra mim no chat, mas não sei quem é Galera, legal combo Eu to chegando ai Ih, já era Então vem para o mini buzinaço Eu to de minivan também Gente, a buzina desse caminhão é muito ridícula E lá na... Eu acho que tem uma buzina melhor Na opção do jogo tem a ar lá né, mas não sei se tem para vender ainda Não, aquela buzina ar não funciona Não, mas não vai ter para venda, será? Ela não funciona não, tem que ser essa daí mesmo Eu botei a ar, cadê que funciona Não toque, não tem buzina Mas o W900 tem buzina ar não tem não Ali no teto dele tem ela Ele tem, mas o barulho dele é igual Eu já botei, nem tem na opção Aliás, quem falou foi o Gu? Foi, foi o Gu Nem na opção do jogo não tem Pro esse W900 ai, buzina ar Cadê o... Cadê o cara que era? Saiu de perto de mim e ficou com vergonha, é isso? E aí, ponto net, ficou com vergonha da minivan aqui e foi pouca A minivan e a maria, tu parou o torso Tava fuscando meu brilho Gente, vocês estão dando risada não Olha lá, até o Roger não quis parar do seu lado, olha lá Foi do lado do ponto BR, olha lá Pelo menos o Sandro tá aqui do meu lado, ó Companheiro, ó, tá ali, ó Fala do lado do lado do outro O Sandro é companheiro, ó Tá aqui do meu lado, ó Não é igual aos 6 ai, fica tudo Só porque tá de W900, acha mais bonito Olha lá, ó O Joe também veio aqui, ó Camarado, ó Subindo até em cima do muro ali, mas veio, ó Ó, o Gabriel também, ó Tudo companheiro, ó A Elite tá do lado de cá, ó A Elite tá do lado de cá Elite, onde? Aqui, ó Aqui, ó Do lado de baixo, né Do lado da entrada da empresa 2 W900 laranjado ali, ó Olha lá, ó O outro tá até de costa pra vocês aí, o Gabriel, ó Tá vendo, ó Pode olhar aí É porque, olha só a diferença É tipo assim, um dos outros Não, não é um caminhão O outro caminhão tá ali O outro caminhão tá ali É aquele... É aquele... É aquele... É aquele caminhão que teu pai tem O aquele caminhãozinho que teu pai tem Isso, é o rio da HR do ponto com Bate um print aí, ó Trinta e um Bate um print aí, ó Trinta e um Trinta e um E até a próxima Bizinaço Aquele assim que chegou nem Fazer barulho direito, né Mas tá bom